Atenção celíacos e intolerantes a lactose, que estão cansados de procurar receitas de bolos ou outras receitas por aí e não estão achando receitas gostosas e fáceis de fazer. Esse bolinho aqui de chocolate sem glúten e sem lactose que eu acabei de fazer é a prova de que existe sim receita sem glúten e sem lactose gostosa. Eu sou Renata Leal, nutricionista e celíaca e também intolerante a lactose. E se você quer aprender a fazer essa receita, fica comigo até o final que eu vou te mostrar e você vai se surpreender com essa receita super gostosa e prática de fazer. Vem comigo! Então pessoal, vamos para os ingredientes. Vamos utilizar dois ovos grandes ou três pequenos. As farinhas, eu vou utilizar uma xícara de farinha de aveia ou flocos chinos, meia xícara de farinha da Zaya, que é uma farinha de mandioca. Se você não tiver essa farinha, você pode utilizar ou mais farinha de aveia ou você pode utilizar o polvilho doce ou amido de milho. Uma xícara de açúcar demerara. Uma xícara de leite, vou utilizar o zero lactose, porque eu sou intolerante a lactose. E 60 ml de azeite extra virgem. Então, esses são os ingredientes desse nosso bolo super fácil. Então, vamos para o passo a passo dele agora. Então pessoal, vamos agora para o passo a passo. Primeiramente, a gente vai juntar as farinhas. Vamos colocar a farinha de aveia em um bolo. E a farinha Zaya. Vamos misturar bem. E vamos reservar. Agora a gente bate no liquidificador os ovos, o açúcar, o azeite e o leite. Vamos misturar bem agora. Então galera, se você quiser fazer um bolo de massa branca, você coloca a essência de baunilha. No de hoje, eu escolhi utilizar cacau em pó. Esse cacau é 70%, tá? Então, vou colocar duas colheres de sopa generosa de cacau em pó. Vamos bater novamente. Então gente, ó, essa é a nossa base, tá? Do nosso bolo. E hoje a receita será de chocolate. Então, agora, está bastante líquido. Agora a gente vai incorporar esse líquido nas farinhas. Então, ó, acrescenta uma quantidade boa do líquido, não usa todo, mas já mexe para não embolotar. Então, aqui a nossa massa, esse bolo fica realmente líquido, tá? A gente finaliza com uma tampinha de fermento quinto ou uma colher de sopa. Vamos mexer. Então, mexe bem para não ficar embolotado, tá? Nem ficar com o fermento em pedaços, sem ter dissolvido tudo. E agora a gente transfere a massa para a forma. Então, essa é a nossa massa do bolo, que vai no forno pré-aquecido por mais ou menos 40 minutos. Ou até o palito sair seco. Então, ó, nosso bolinho de chocolate sem glúten, sem lactose, rico em fibras, porque a farinha de aveia é rica em fibras. A zaia também é uma farinha muito boa, muito saudável, tá? E, claro, para deixar esse bolinho maravilhoso, nós vamos rechear ele, né? Fazer uma cobertura por cima com esse ganache. E já tem a receita de como eu fiz esse ganache no meu canal, tá? Nas receitas. Eu vou deixar o link na descrição para ficar mais fácil para vocês. Super gato esse ganachezinho aqui, feito com chocolate 70% cacau. Hum, que delícia. Então, ó, ganachezinho. Hum. Hum. Quem gostar daqueles bolos cheios de chocolate, né, faz a receita do ganache com uma barra inteira. Eu utilizei apenas meia barra. Então, é isso, galera. Bolinho de chocolate sem glúten, sem lactose. Se você gostou dessa receita, não esquece de curtir. Se você tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou tirar todas as suas dúvidas, viu? Tchau.